Uh, 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 uh Uh, 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 uh Difícil é entender Que isso tudo vai passar Espelho meu, acho que a gente Precisa conversar Me diz o que é que tem aí Sem ser confusão Há algo além do medo Escondido em cada intenção Esperança de criança Temperança amanzador Calmaria em meio à tempestade Silêncio na cidade E no coração De quem buscou transformação Nem tudo é como a gente gostaria Mas algo em mim Sempre dizia Confia, confia Que o aperto aí no peito Vai mudar de cor E a agonia vai embora Quando eu acolho esse terror Transformador Transformador Em toda forma que houver De amor Transformador Transformador Em toda forma que houver De amor Transformador 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 Difícil é entender Que isso tudo vai passar Independente Quem nasila Persona Quem nasila